Vamos falar da chuva e dos efeitos, do grande volume de chuva, essa chuva que atingiu a nossa região durante todo o fim de semana. E olha, infelizmente, trouxe à tona uma cena lamentável que mostra o quanto nós temos aqui que aprender a lidar com o meio ambiente. No Rio Tietê, em Salto, um rio de lixo, é isso mesmo, se formou no centro histórico da cidade. A grande quantidade de garrafas PET e de lixo se concentrou na Usina das Lavras, no centro histórico da cidade. Segundo a prefeitura, o material veio da grande São Paulo. A vazão do Rio Tietê neste domingo chegou a 750 metros cúbicos por segundo, quando o normal é cerca de 400. Pontos de alagamento foram registrados em ao menos três bairros. Em um deles, uma árvore caiu em cima de uma casa e da rede elétrica. Ninguém ficou ferido.